Shalom queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança chegamos até você trazendo a palavra de Deus e o ensinamento para hoje O reino da compaixão, ou o reino da beleza Zacarias, capítulo 7, verso 9 Assim diz o Senhor dos exércitos, administrem a verdadeira justiça Mostre misericórdia e compaixão uns para com os outros O texto de hoje fala A compaixão aumenta a autoestima e cultiva a dignidade humana Tanto a sua própria dignidade, quanto a dignidade de quem se beneficia com a sua compaixão Sua compaixão é expressa de uma forma digna? Será que ela suscita a dignidade nos outros? Muito bem, pergunte a si mesmo Primeiramente, se é a vontade de Deus Porque quando eu abençoo alguém, eu estou me conectando com aquela pessoa E eu quero abençoá-la para que ela cresça em dignidade E não diminui-la Então aqui está um exemplo de quando nós abençoamos alguém Ela cresce, nós crescemos também Como eu falei aqui da África um tempo atrás Ao ajudar as crianças na África Nós não queremos matar apenas a fome das crianças Nós queremos que elas se tornem príncipes Que elas cresçam em dignidade Que haja uma conexão entre nós Possamos ensinar a palavra de Deus para elas E elas possam continuar abençoando outras pessoas E abençoando o projeto daqui a alguns anos E sendo pregadores lá na África Tantas coisas assim Então ao ajudar alguém, nós queremos levantar E ela vai se tornar mais digna Então é assim que nós abençoamos Assim que fica a beleza da unção Quando nós usamos a compaixão para abençoar Para ajudar Tendo em vista levantar aquela pessoa Dessa forma Você pode ajudar pessoas Até mesmo também aconselhando Dando ideias Promovendo Então ao ajudar alguém Ou chamar a atenção de alguém até mesmo Tendo em vista que aquilo melhora a vida dela A ideia é essa É o reino da compaixão Quando nós Abençoamos alguém E tornamos ela uma pessoa mais digna Quem cresce é o reino de Deus Aleluia E a pergunta para hoje então é Qual o verdadeiro sentimento que brota em meu coração Após ajudar alguém? Se nós temos a beleza da compaixão Nós queremos ver aquela pessoa ser mais digna do que antes Com a nossa ajuda E o exercício para o dia? Faça algo para você e também para outra pessoa Exemplo Ao cortar o cabelo Pague o corte para outra pessoa Ao comprar um doce na padaria Compre também para outra pessoa É um pequeno exercício Para que flua Esse amor de Deus Através da nossa vida Amém? Eu queria compartilhar com vocês Uma forma Por exemplo De como nós podemos Tornar essa Esse exercício aqui Prático E trazer mais dignidade Para alguém que vamos ajudar Uma das pessoas lá da África Que veio para o Brasil Ele veio como representante da África E também no projeto nosso Na África A ideia que Deus colocou no meu coração É dar estudos Aquela pessoa Formar Para que um dia Ela seja alguém muito importante na África Então dessa forma Houve uma conexão entre duas nações E também houve dignidade Aquela pessoa vai receber estudos Faculdade e tal E vai se formar E vai crescer em dignidade Isso vai Tornar aquela pessoa mais digna E também Nós vamos ser Seremos mais ainda recompensados Por estar Ajudando Dessa forma Esta ajuda Só vai beneficiar Os dois lados Com muita fé Nós vamos Orar E agradecer a Deus Pai querido e amado Em nome de Jesus Nós oramos E pedimos Que abençoe Cada um dos nossos filhos Que está assistindo Essa palavra E que cada um Receba essa revelação Esse entendimento Da beleza da unção Para construir o reino Do amor de Deus Que haja A manifestação Dessa unção Em nossas vidas E a compreensão Para que possamos Abençoar E tornar as pessoas Abençoadas Mais dignas do que antes Em nome de Jesus Que Deus abençoe você Shalom